Olha só, não, o vídeo é da Loto Fácil, mas olha só o bolão de hoje, hein? Três prêmios de quadra na Mega Sena, olha só que legal aqui, ó. Ó, maré de sorte, acredito muito, Loto Mais Fácil tá ali na maré de sorte. Recentemente a gente pegou 14 pontos na Loto Fácil, agora hoje, quadra da Mega Sena aí, olha só. O resultado da Mega Sena, concurso 2374, as dezenas foram dezena 12, 13, 25, 37, 39 e 41, hein? Aqui, ó, peguei os bilhetinhos lá que são todos digitalizados, né? Acertamos, ó, dezena 12, 13, 37 e 41 neste, 12, 13, 37 e 41 neste outro, ou seja, aqui nesse volante da esquerda, nós temos aqui, ó, dois prêmios de quadra e aqui neste outro volante debaixo de mim aqui, ó, 12, 13, 37 e 41, hein? Gente, foi por pouco, passamos perto. Dois prêmios na Mega Sena aí, a gente fica muito feliz, três prêmios, né, três quadras, a gente fica muito feliz e, ó, maré de sorte é continuar, seguir em frente porque a gente acredita muito, o premião tá chegando e a gente vai pra cima, hein? A gente vai pra cima, não para não. Então, quer participar dos bolões da Loto Mais Fácil? Ó, tem aqui embaixo o nosso WhatsApp, 41 98453 4921, tá? Esse daí é o WhatsApp da Loto Mais Fácil pra participar, pra estar junto conosco aí, concurso a concurso, hein? E vamos lá! E olha só, será que existe um segredo pra ganhar na loteria? Até mais hoje, depois de um, de três prêmios da quadra ali, eu, ó, tô acompanhando, esperando o resultado da Loto Fácil, hein? Eu tô gravando aqui, mas o Renan tá fazendo as conferências, né? Nossa, que felicidade! E, será que existe um segredo? Se existisse um segredo, pessoal, ó, se existe um, eu falo, estar em campo, tá? Esse dali é o segredo, a sorte, nós nunca sabemos o dia que vai bater, mas se existe algum segredo, é, pensa positivo, otimista, né? Mas, estar em campo, sempre com responsabilidade, com muita positividade, bom amor, ó, estar em campo ali, e eu tenho certeza que esse é o segredo, hein? Eu nunca vi alguém que ganhou na loteria sem jogar. Pode alguma ocasionalidade ter ganhado, de repente, um bilhete, né, alguma coisa assim, mas, ó, sem intenção, e aquele bilhete foi premiado porque alguém teve intenção, né, alguém registrou. Faz parte, né, gente? Olha só, meu nome é Adriano, sou um dos porta-vozes aqui dessa comunidade da Loto Mais Fácil, nós falamos o resultado e as tendências e uma análise matemática aí, em todos os concursos da Loto Fácil, da Dia de Sorte, e temos bolões pra todas as loterias, tá? Só chamar aí no WhatsApp e a gente tá junto nessa jornada. Se é a primeira vez que você tá aqui, pegando essa vibe, já compartilhando dessa boa sorte, a energia tá aqui, hein, pega, pega essa energia, pega, ó, eu recebo a energia. Pega a energia pra você também e a gente segue em frente. Se é a primeira vez, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, não perde a Loto Mais Fácil de Vista, hein? Todo concurso a gente tá junto aqui, a gente segue em frente, pessoal, ó. Fechado. E pra você que já é inscrito, que já é parceiro, parceira da Loto Mais Fácil, estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada, hein? Seguimos em frente, vamos pra cima, um dia de cada vez e bora pra análise, sem delonges que já tá bravo comigo, né? Então, ó, rapidão, ó, já puxou aqui, resultado da Loto Fácil Concurso 2.237, feito neste sabadão do sucesso, dia 22 de maio de 2021. As dezenas sorteadas foram 03, 05, 06, 09, dezena 12, 13, 14, 15, 17, 19, dezena 20, 21, 22, 23 e dezena 25, hein? São aí as 15 dezenas da Loto Fácil 2.237, quarto concurso do ciclo 472 e, com isso, ciclo fechado, hein? Todas as dezenas sorteadas, ciclo 472 fechado. O que significa que nesse intervalo aqui, ó, do concurso 2.234 até o 2.237, todas as 25 dezenas foram sorteadas, tá? É simples assim mesmo, todas as 25 foram sorteadas, sortearam 15, ficou 10 de fora, depois saíram mais uma, saíram mais uma, faltavam só a dezena 13 pra sair, e a dezena 13 saiu nesse concurso de hoje. Agora, nós temos a abertura do ciclo 473. No próximo concurso, vão sortear 15 números, 15 das 25, tá? É a partir dali que a gente começa a acompanhar e a contar as dezenas não sorteadas. Então, vão sortear 15 e vão ficar 10 de fora. Essas 10 dezenas nós vamos contando nos próximos concursos, conforme elas forem saindo. Ah, das 10 saíram 5, ficaram 5 para o próximo concurso. Das 5 saíram 3, ficam 2 para o próximo concurso. Fechado? Então, é assim a contagem dos ciclos, tá bom? Na tela aqui, ó. Nós agora, vamos lá, com o oferecimento do golinho d'água, né, sempre. Aqui o golinho d'água virtual. A garrafinha não tá aqui. É Zeguidima, então a gente tá no golinho d'água da fé. E a gente segue, pessoal. Vamos lá, ó. Descendo aqui as dezenas sorteadas, hein? Alguma coisa chamando a atenção. Não muito. Aqui no centro, é um cachorrinho orelhudo, ó. Pata, pata, tronco, cabeça, orelha, orelha, hein? Está olhando para você. É a única coisa ali. Mais nada chamando a atenção, tá? Dezena de ciclos. Ciclo fechado, agora a melhor maneira para fazer a abertura de ciclo... Perdão, gente. É jogando aí com 8, 9 ou 10 dezenas repetidas, tá? Olha aí, 5 pares e 10 ímpares neste concurso. 5 pares e 10 ímpares. Vê o inverso do que a gente tá esperando de 10 pares e 5 ímpares, né? Já aconteceu, acho que umas 3 ou 4 vezes aí das 10 pares e não... Das 10 ímpares e não vierem as 10 pares. É uma coisa, hein? Vamos fazer o bolão das 10 ímpares. Até foi uma sugestão que a gente recebeu. Gente, perdão, tá? Mas bacana, né? Seguimos em frente. 8 sai de curva. E fica agora 5 ou 7 números pares na tendência amarela, intermediária. 4, 6 ou 10 números pares para o próximo concurso, hein? Nas repetidas. Tivemos 8 repetidas. Estava aqui na classe intermediária. Veio. Agora vem 9 também para a classe intermediária. 10 sai de curva para nós. E a tendência fica, ó. 11 repetidas, tá? Tendência mais forte para os próximos concursos. 11 números repetidos. Beleza? 11 números repetidos. É a tendência mais forte aí para o próximo concurso. Na moldura, 9 dezenas na moldura, 6 no centro. Não tinha nada chamando muita atenção aqui nessas tendências, né? Nas probabilidades naturais do jogo. Ficando 7, 12 ou 13 ainda como as principais tendências, tá? 7, 12 ou 13 as maiores tendências aí. São tendências, gente, tá? A maior probabilidade, a maior facilidade, 9 ou 10 números da moldura, tá? Dezenas da borda do volante. É ali o que acontece na maioria das vezes. Pela tendência, pela metodologia preditiva, né? Ou seja, a gente usa o histórico que aqueles jogos aconteceram para determinarmos ali para o futuro algumas condições de jogo favoráveis ao apostador. 7, 12 ou 13 são as tendências, tá? Probabilidades, 9 ou 10. Maiores ocorrências, não precisa dos concursos anteriores. 7, 12 ou 13, principais tendências com base no histórico dos jogos. Tá? Então vamos lá, gente. Ó, voltando para a tela. Números primos vieram 6. Bacana o acerto, hein? 6 estava nas tendências, veio aqui na classe amarela do ladinho da tendência mais forte. Andamos ali próximo. Fico feliz quando isso acontece. Agora a gente fica com as tendências para 4 ou para 7 números primos, tá? 4 ou 7 números primos nas principais tendências, seguido por 5 ou 6. Fibonacci, assinatura de Deus. Aí vieram 4 números. Estou numa intermediária ali, longe, né? Nós tínhamos 3 do ladinho, mas não era a tendência mais forte. Tudo certo. Fica ali 2 ou 6 números Fibonacci, seguido ali por 4 Fibonacci na classe intermediária. Já aqui, ó, múltiplos de 3 vieram 6. Estava fraquinho, não tinha nada tão forte aqui. Agora que vamos entrar vários indicadores de tendência, né? Para os múltiplos de 3, tudo certo. Ó, 4 ou 5 vem para a classe verde. Ah, deixa eu falar uma coisa, gente. Muita gente respondeu os comentários que eu havia perguntado no último vídeo, se era iniciante ou não. Então já se prepara que o conteúdo para iniciantes do zero, tá? Como começar seus estudos do zero e aumentar as suas chances e a sua sorte nas loterias. A gente vai gravar aqui para todo mundo ter uma compreensão legal aí. Fechado? Ó, conto com você, só não perde o canal. E veja se está inscrito aí. Então se inscreve no canal, não perde a gente de vista, tá? Múltiplos de 6, tendência de 4 ou 5. Múltiplos de 3, perdão pessoal, múltiplos de 3. A soma de 224, baixa 5 dentro das principais ocorrências. Sensacional. Padrão de linha com 2, 2, 4, 3 e 4. Padrão de coluna com 2, 3, 3, 3 e 4, hein? Linha cheia sempre vem, coluna cheia sempre vem. Se você tem jogo com linha cheia ou coluna cheia, ó, eu aconselho não precisa trocar, tá? Não tira, porque volta e meia está acontecendo e vale a pena manter nas suas apostas. Vamos conferir as dicas agora? Olha que legal. Vamos copiar, colar aqui embaixo, deletar os espaços em branco. Olha, ficou uma boa média aí de acertos, hein? Quem trocou 3, 4 números entrou na faixa de prêmio e com boas chances de pegar prêmio grande, hein? Acertamos a falha da dezena 4, da dezena 11, falha da dezena 18, das dezenas fixas. Acertamos dezena 9, dezena 13, dezena 14, dezena 22, hein? E aqui embaixo, de 16 a 21 dezenas, tivemos de 10 a 13 acertos ali, ó. Bacana! O que você sempre tem que fazer? Trocar de 2 a 4 dezenas, tá? 2 a 4. Mais direcionado, a partir de 16 dezenas, troca 4 números. Beleza? Esse daí é a melhor forma da gente direcionar aqui a parte dos palpites. Fechado? Vamos pra cima, gente. Vou tirar esse daqui. Vamos colocar as novas dicas aqui. Vamos copiá-las. Colarmos aqui. E ó, e ó, hã? E do meu lado de cá nós temos o resultado da Lotofácil com custo 2.237. E logo aqui embaixo nós temos 5 dezenas de falhas, 5 dezenas de fixas, linha de 16, linha de 17, linha de 18, linha de 19, linha de 20, linha de 21 dezenas. Pra você se inspirar e criar os seus joguinhos para a segunda-feira, hein? Segunda-feira aí da realização. Fechado, gente. Olha que demais, hein? Boas dicas, tá? 5 dezenas de falhas, 5 dezenas de fixas. Escolhe 3 números pra trocar. Ah, o Adriano colocou essas 5, mas eu não gosto da 23, nem da 7, nem da 11. Eu vou colocar dezena 1, dezena 15, dezena 19, tá bom? Funciona assim. Troca alguns números. 16, 17, 18, 19, 20, 21 dezenas. Ali você pode trocar 4 números e criar bons jogos aí. Para, para a Lotofácil da segunda-feira, concurso 2.238, tá bom? É isso, né, gente? 2.238 na segunda-feira. Sensacional, hein? Pega o print. Copia aí. Não travou, tá? Eu que tô aqui parado aqui. Sensacional, pessoal. Olha só, a gente não volta nessa tela mais. A gente vai finalizando a nossa análise. Análise aí. Menos de 15 minutos, hein? A planilha de 14 pontos, a gente não tá conferindo porque trava muito aqui, mas a gente vai fazer a conferência, tá? Um grande abraço lá pro pessoal da Távula da Sorte. É, tantas pessoas, ó. Renato Jucá, Antônio, Varley. Varley que ganhou um carro recentemente, Varley. Um abração, amigo. Membro do canal, membro da Távula. Tamo junto. Cara, sorte pé quente, né? A toa que ganhou esse carro aí na Semana das Mães lá. Olha só, deixa eu ver pra quem mais vão mandar um abraço aqui lá do pessoal da Távula. Em breve a gente vai reabrir a Távula, tá? Já tá com o sistema em produção aí, ó. Olha só, o Varley, Jader, Jader também chegou conosco na comunidade. O Renato Sbeck primeiro tá volando, hein? E a gente tá junto, pessoal. Um grande abraço a todo mundo da Távula. Se você não pertence à Távula ainda, calma que a gente já já vai liberar lá e você volta e pode participar aí, ser membro da Távula da Sorte, tá bom? Gente, ó, chegou até aqui. E aí, palavra-chave do vídeo hoje, quadra. Eu quero ver quais as palavras, quais as frases que você consegue montar aí, unindo positividade e quadra, hein? Pra gente, nós estamos muito felizes com a conquista, né? De termos chego aí, a quadra da Mega faz parte, né? Não é a primeira, não vai ser a última, porque a gente vai pra quina e vai pra cena. Beleza? Bolão da Quina de São João tá aberto, chama a gente aqui no WhatsApp, 6156 jogos, já sai garantindo terno, tá bom? Recentemente, nosso bolãozinho que garante duque, que já sai com duque, pegou a quadra. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse bolão pra Quina de São João pode cravar a Quina de São João mesmo, tá? Então, vamos pra cima, gente. Encerrando aqui hoje, muita gratidão. Estamos juntos, fechados, unidos, comprometidos nessa jornada. Deixa eu ver se eu consigo colocar a vinheta. Deixa eu ver se eu consigo colocar a vinheta aqui. Acho que não é... Ah, olha aí. Ah, gostou? Essa é a vinheta nova da Lota Mais Fácil. Garanto que merece o like. Vamos ver mais uma vez ela só e a gente já vai encerrar, hein? Cê tá doido? É linda demais, pessoal, ó. Demais, hein? Agora a gente vai pro encerramento, tá? Muito obrigado, gratidão, palavra-chave, quadra e a gente segue em frente. Um grande abraço a todo mundo que sempre tá conosco. O seu carinho, a sua atenção pode ter certeza que é muito respeitada por nós aqui da Lota Mais Fácil. Na verdade, todos nós somos Lota Mais Fácil, hein? Joga aqui. Juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada, tá? Nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca jogue com dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.